Salve galera, sejam bem-vindos ao MMARN. Hoje estamos na praia de Maracajáú para fazer a cobertura da pesagem oficial do desafio Vulcano Fight de Submission. Evento que vai ocorrer na praia de Piranji amanhã no domingo, dia 26 de janeiro. Vamos conferir a pesagem e conversar com alguns lutadores. Vamos lá galera! Vamos lá! Salve galera, agora com João Felipe e André Pacheco. Vai falar um pouco mais para a gente sobre o evento. João, como é que foi essa ideia de fazer um evento de submission no auge do MMA, mas fazer um evento de submission na praia? Então, Ranieri, na verdade a grande intenção, não só do evento, mas da Vulcano, é tentar sempre estar agregando, congregando com outras modalidades, não só o jiu-jitsu, mas o pessoal que faz o Muay Thai. Tem gente que vai participar desse evento, tem gente que vai participar desse evento, tem gente que vai participar desse evento, tem gente que vai participar desse evento na praia. Então, na verdade, a gente quis achar uma modalidade onde todos pudessem participar. E trazendo um pouco do conceito de verão, de esportes ao ar livre e esporte de combate. Então, a Vulcano, na verdade, pensou em fazer esse evento na praia, com a modalidade de submission na intenção, realmente, que todos pudessem participar. Tudo a ver, né? Vai esquentar, o verão vai esquentar mais ainda na praia de Piranji. André, fala um pouco sobre os desafios. Cara, a gente vai ter na luta principal, a gente vai ter um desafio de jiu-jitsu, que é uma revolta bem aguardada, na verdade, entre o Bruno Ramos e o Pablo. Na primeira luta do ano passado, o Pablo levou a melhor e o Bruno tá vindo aí com sede de vingança, né? E, anteriormente a isso, a gente vai ter o desafio de submission com alguns lutadores mais conhecidos aqui de Natal. Inclusive, os lutadores de MMA consagrados, como o Dinardi, o Alexandre Vaca, que é da Team Link dos Estados Unidos, o Leonardo Peta, o Cássio Jacaré, que é um cara duríssimo lá de Recife também. E nomes consagrados do judô, como o Macaíba, o Ozawa, que vão estar encarando feras lá daqui da academia que mora a Nova União. Então, cara, se o mar secar um pouquinho pra frente, é de tsunami, porque o bicho vai pegar lá. É isso aí, galera. Fala um pouco, a gente sabe que vai ter um ato social, vai ter um palestrante falando da violência contra a criança. Como é que é isso, João? Então, nós vamos ter um representante do Conselho Tutelar, né? Falando um pouco sobre a prevenção da violência infantil, trazendo esse assunto na ótica da prevenção, né? Como perceber isso, como visualizar isso, às vezes na sua rua, às vezes dentro da sua família. Como perceber que uma criança pode estar sendo violentada. Pra isso, vamos ter um representante do Conselho Tutelar. E a gente vai bater um papo bem legal também com o Rony Marques, que tem um projeto social, né? Que ele leva um pouco de esporte de combate pra crianças carentes da Vila do Ponta Negra. Ah, massa. Então, vou deixar o microfone com eles aqui. Vai fazer o convite e não perca amanhã, viu, galera? Dia de domingo, pessoal. Pode encostar lá em Piranji, que é a entrada garantida. Primeiro desafio Submission, Vulcano Fight. Então, galera, vamos lotar lá as dependências que o bicho vai pegar. E aí, galera, com o professor Bruno Ramos agora, que vai fazer a luta principal do desafio Vulcano Fight Submission. Essa luta é bem importante, que ela vai ser uma revanche entre Bruno Ramos contra Pablo Aragão. E tem uma diferençazinha de peso. Bruno, como você encara essa revanche com essa certa diferença de peso, que é bem... Dá pra ver na cara que ela tem uma diferença bem notória, né? É, é o seguinte, aí eu queria agradecer o público aí. Queria agradecer também aí os meus apoios, MXA, Gelo do Pato, Imprima, Hospital Amigo Bicho, DN Suplementos e Pronto Odente, o mais novo parceiro aí do atleta Bruno Ramos. Então, eu tenho que agradecer esse pessoal, agradecer você pela oportunidade aí de estar falando e divulgando o meu trabalho. É, pra essa luta, eu não tiro como uma revanche, eu tiro como um tirateima, porque a luta não foi... Eu não pedi revanche, eu acho que ele também não, mas eu acho que os organizadores acharam a luta boa pra cidade, certo? Então, como eu já tive uma luta polêmica com ele, aí eu acho que foi interessante fazer o tirateima, tirar a prova. Eu acho que revanche é quando um ou outro perde, eu acho que a gente não tinha tanto interesse em termos de um se enfrentar e esse negócio todo. Mas já que eu e ele, como atleta, que a gente é atleta de competição, a gente sabe que é bom pra cidade, então a gente vai dar nosso máximo lá, pode ter certeza. Independente da gente ser amigo fora, mas lá dentro com certeza a gente é competidor, cada um vai querer sair com a vitória. E como você disse, diferençazinha no começo é uma diferença zona, certo? Eu acho que eu tenho uns 80 quilos, eu acho que eu vou lutar com um cara no mínimo 20 quilos a mais do que eu. Então, eu gosto de desafios, minha estratégia vai ser a experiência, tá contando a meu favor. Então, pronto, eu só tô esperando, tô ansioso aí por esse combate. Lógico que chega num nível que a gente controla mais a adrenalina, a ansiedade e faz isso virar o nosso favor. Então, é isso que eu tô esperando, tô na expectativa aí, juntando, como eu falei, juntando aí o privilégio que nossa região tem de lutas, e a mixigenação do sangue aí do potiguar já foi mais que provada aí que os nossos atletas, quando não é o primeiro dono do cinturão, tá brigando entre os primeiros. Então, eu só tenho que agradecer essas iniciativas e aprovar, incentivar pra que aconteça esses eventos assim na cidade, pra que o esporte cresça e cada vez mais o público saiba prestigiar os esportes de luta, cada vez mais estão aumentando aí e pronto. É a partir de iniciativas dessas que o esporte vai chegar no colégio, nos projetos sociais e etc. É isso aí, galera. Não deixem de conferir amanhã na Praia de Piranji esse mega desafio entre Bruno Ramos e Pablo Aragão. Valeu, galera. E aí, galera, agora com o Pablo Aragão, que vai fazer o desafio principal do evento contra o professor Bruno Ramos. Pablo, como tá a sua expectativa assim pra luta, já que tem uma diferença de peso aí, isso lhe preocupa em alguma coisa? Não, não chega a preocupar, porque apesar dele ser, ele é mais leve, então, consequentemente, ele é um pouco mais rápido. Eu vou tentar pará-lo da melhor forma possível e tentar ganhar a luta, né? Ah, certeza. E a gente vai conferir lá de perto, né? E como tá, como foi assim, você fez um treinamento específico pra esse evento, pra essa luta? Teve algo de especial no treinamento? Teve. Como é um desafio, então, a gente treina um pouquinho diferente do que se fosse um campeonato normal. Porque a gente treina pra lutar com um cara só. Então, a gente estuda bem o jogo do adversário, pra poder chegar no dia e já saber mais ou menos o que ele vai fazer e poder defender e atacar da melhor forma possível. Sabemos que vocês já foram companheiros de treino, né? Assim, fora tatame, são amigos, são colegas. E como você vê isso pra o esporte? Não, isso é importantíssimo pro esporte, porque saber que a gente tem que lutar faz parte do esporte. Nós somos profissionais e temos que lutar. Mas fora do tatame, nós somos amigos, sim. É isso aí, galera. Não deixe de conferir amanhã, viu? Bruno Ramos e Pablo Aragão no desafio Vulcano Fight Submission. Valeu, obrigado. Pablo, boa sorte lá. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho